Para tornar mais seguras e reduzir o número de acidentes nas estradas, o governo está concedendo rodovias federais à iniciativa privada. No ano passado foram leiloados cinco trechos que vão gerar 28 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos. A meta é transferir 7.500 quilômetros de rodovias. Transporte de cargas, de passageiros, veículos de passeio. Mais de um bilhão de pessoas utilizam as rodovias brasileiras para chegar a algum destino. E para dar fluidez ao trânsito e maior segurança ao usuário da estrada, o governo federal lançou o programa de investimento em logística. Criado em 2012, o programa prevê a concessão de 7.500 quilômetros de estradas federais. O investimento total nas rodovias transferidas para a iniciativa privada ultrapassou em 2013 os 28 bilhões de reais. O leilão que concluiu o programa de concessões no ano passado foi o da BR-040, que liga Brasília a Juiz de Fora. As outras concessões feitas pelo governo são das rodovias BR-050, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais. BR-060, que liga Goiás a Minas Gerais, BR-163 no Mato Grosso e BR-262, trecho em Minas Gerais. Nas rodovias já concluídas, a empresa concessionária deve arcar com a instalação de câmeras a cada 2 quilômetros para monitoramento dos trechos. A concessão da rodovia também traz consigo obrigação contratual de operação dessa rodovia, onde traz para o usuário um conforto em que se tem. Operação de médico, então você tem ambulâncias tripuladas por médicos, serviços de guincho mecânico, então para remoção de qualquer problema que tenha na rodovia. E essa rodovia também vai estar monitorada por câmeras. A fiscalização dos serviços é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A cobrança de pedágio só pode começar após a conclusão de 10% das obras de duplicação. Para 2014, o governo federal estuda a possibilidade de novas concessões. A gente está estudando mais quatro lotes de concessão. Os lotes são da BR-153, que é nos estados de Goiás e Tocantins, a BR-116, toda no trecho de Minas Gerais, a BR-101, também no trecho baiano, e a BR-262, que corta os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. E de acordo com o Ministério da Fazenda, as concessões ao setor privado de rodovias, aeroportos, terminais portuários, blocos de petróleo e gás natural e geração de energia elétrica, vão gerar mais de R$ 80 bilhões em investimentos nos próximos 35 anos. R$ 80 bilhões